Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! É um constante recomeço, não se dê por derrotado e siga adiante, as pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão a sua estrada. Com vocês, para vocês, renovação da Bahia em julgamento! Quando vocês vêm, vocês devem falar, ah, é normal, pra galera, quando eu sou bairro, aí a imagem da Bahia em julgamento. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.